Bom, gente, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Tava olhando aqui na minha plataforma, né, aqui do YouTube, e vi, né, esse resultado aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Bom, minha meta aqui é conseguir atingir, né, os mil seguidores e as 4 mil horas assistidas. Pra mim conseguir monetizar e vim ter uma renda, e com essa renda vim conseguir construir o meu estúdio de trabalho, né, o meu espaço pra mim trabalhar na área de sessão de cílios e design de sobrancelha, né, como o Leste Design. Então, gente, eu vim aqui convidar você, né, a se inscrever aqui no meu canal para estar me ajudando. Eu vi que tem muita gente que assiste. Então, eu vi que tem muita gente que me assiste, bastante visualização aqui no canal, só que não se inscreve, né, não vem aqui fazer parte da família, né, tá se inscrevendo aqui no canal pra estar me ajudando. Então, gente, tô pedindo pra vocês, por favor, né, se inscrever pra estar me ajudando aqui, né, a bater a meta, né, e é isso, a estar conseguindo realizar meu sonho. Então, já peço pra vocês que estão assistindo, né, aqui no canal, chego agora, conhecendo o canal, a se inscrever e fazer parte da família, pra estar me ajudando, né, gente, a estar realizando o meu sonho de ser uma empreendedora na área da beleza, a estar ajudando as meninas a reconquistar sua autoestima e estar trabalhando pra mim mesma na área que eu gosto, tá bom? Já sofri muito com baixa autoestima e hoje eu quero tanto me ajudar como ajudar as próximas. E é isso, convido vocês a conhecer meu canal, aí eu convido vocês a estar se inscrevendo aqui no canal, tá? Mesmo que você não tenha tempo, muita gente fala assim, ah, eu não tenho tempo de ficar assistindo o YouTube, tarará, tarará. Mas, gente, se você entrou aqui no canal e, né, mesmo que você não tenha tempo, dá uma ajuda, se inscreve, né, pra mim tá batendo aí a meta dos inscritos, dos mil inscritos, tá bom? Já agradeço do coração. E é isso, gente, espero vocês aqui no meu canal, me fazer parte da família e é isso. Muita gente fala pra mim assim, ah, você não tem vergonha de estar se expondo, de estar pedindo pros outros se inscreverem no seu canal? Não, gente, eu não tenho vergonha porque eu estou correndo atrás de um sonho e tenho fé em Deus que eu vou realizar esse sonho, que é estar monetizando aqui o canal, tendo uma renda pra mim ajudar, ajudar a minha família e ajudar outras pessoas também com o meu trabalho, tá bom? Porque a meta é eu conseguir ter a renda aqui e engajar o meu... Então, gente, aí com essa renda do YouTube, eu vou estar realizando o meu sonho que é de ter o meu espaço, de ter o meu estúdio de beleza, né? Que é da área dos cílios, da sobrancelha e quero também fazer mais curso, gente, nessa área. Quero fazer de depilação, tenho vontade de ser cabeleireira, eu tenho vontade de muita coisa. Então, assim, já peço a ajuda de vocês pra estar conseguindo monetizar o meu canal e vir ter uma renda com isso. Eu, você vai estar me ajudando e eu vou estar conseguindo ajudar outras pessoas na área do autoestima, do embelezamento, né? Da pessoa se sentir melhor. Não quero ter um estúdio, assim, ou estúdio careiro, assim, né? Que só pessoas de auto possam vir e fazer os procedimentos. Muito pelo contrário, eu quero ajudar as meninas que não têm condições. Então, eu quero ajudar as meninas que não têm condições. Então, assim, o meu plano é vou abrir meu estúdio, vou atender as meninas que são com a renda inferior, né? Que não têm aquela renda, assim, ai, de eu estar em um salão, de estar fazendo meus cílios, minha sobrancelha, meu cabelo, se sentir bem, se sentir bonitas. Então, eu quero ajudar essas meninas. Que é pra, é, um valor acessível pra elas, pra ter, né? Um valor acessível, vou estar colocando lá um valor acessível pra elas conseguirem até ser o autoestima de volta, gente. Porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu fiquei com vontade de fazer uma sobrancelha, mexer no meu cabelo, é, colocar cílios. Tanto que eu ainda não tenho cílios, né? Eu ainda, como, eu trabalho nessa área, mas eu mesma não consigo fazer em mim. Então, assim, o que eu já consigo fazer em mim é minhas sobrancelhas, que eu já faço. Eu mesmo corto meu cabelo, eu mesmo hidrato, eu mesmo, eu faço tudo, entendeu? Então, assim, quero ajudar essas meninas. Então, gente, eu convido vocês a estar se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? Pra me ajudar. Mesmo se você não tiver tempo de estar assistindo. Ah, eu não tenho tempo de ficar assistindo os seus vídeos. Tudo bem, gente, mas, assim, é, em poucos segundinhos você vai lá e clica e se inscreve aí, tá bom? É, pra mim bater os mil inscritos. Então, eu convido você a se inscrever no meu canal. Se você tiver tempo e disposição e gostar do meu conteúdo, assiste, pra mim, né? Bater aí a meta do tempo, do horário, nas quatro mil horas. E tá conseguindo monetizar meu canal, tá bom? Já agradeço desde já. Vocês que vão entrar aqui, que vão se inscrever aqui no meu canal, obrigado. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a, né? Participar aqui e fazer parte da minha família, tá bom? E seguir aí, é, com a minha trajetória de vida. E é isso.